Vamos ver... Hum... Hum... Ó... Ó, você vê... Ai, não podia falar não? Podia falar não, Luzia? Dá uma boa notícia ou não é uma boa notícia maravilhosa? Hora da verdade, né? Hora da verdade, Fih. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Paulo Inácio da Costa, pode ser, sim, considerado o pai biológico de Gilberto Martins Jaip. Adorei! Esse é seu. Obrigado, viu? Esse é seu. É a confirmação do que você sempre sentiu, do que sempre você... Ah, agora dá lá. Falei que você era bobo que nem eu. Pô lá, criado trindado também. Enfim, o coração não aguenta não. Aguenta não. Tá feliz? A emoção é grande. É a procura, né? Procurou por muitos anos. Mesmo sabendo... É lindo de vez. Muito bom. Quer falar alguma coisa pro Paulo? A câmera tá ali, minha filha? Essa que tá mirando ali, ó, no seu rosto. Queria falar só que... O meu amor por ele é muito grande e... Eu nunca tive dúvida disso, que ele era meu pai, que... Deu de pequeno, ele me procurou e tudo. Ele nunca afastou de nós, assim. Ele sempre procurava minha mãe pra me ver e tudo. Às vezes não me via, porque minha mãe ficava com medo de tomar eu dela. Igual... Ele conheceu a dona Neuza. A dona Neuza também é uma mulher maravilhosa. Se não fosse por ela, não tava acontecendo isso aqui, se vê. Isso aqui é por ela, sabe? E ela me pediu e não vamos fazer e tal. E eu agradeço a ela, né? Agora, depois de 56 anos, eu poder ter o nome do meu pai no documento, né? Isso aí é muito gratificante pra mim. E dizer que eu amo ele e que... Não importa o resultado que desse aqui, o meu amor por ele ia ser o mesmo. Não ia mudar nada. Que Deus te abençoe. Amém. Viu? E que essa paternidade aí fortaleça cada dia mais. Que você também seja um excelente papai. Amém. Que Deus te abençoe também, que você tá trazendo tanta coisa emocionante. Pelo menos essas duas semanas, que segunda-feira, terça-feira, aliás, o Lolo já volta. E eu tô podendo dar essas notícias boas, né? Duas. Você sempre me pede, né? Olha, eu quero um resultado bom. Bom, bom, gente. Ele é positivo. Gilberto, vai na luz. Obrigado. E você também sempre na paz.